Música Sabe aqueles dias que tu acorda mausão E com dor traseira você se senta no seu trono Eu quero cagar, eu preciso cagar Mas eu não consigo Eu só quero cagar e eu preciso cagar Mas eu não consigo Música Eu sei que eu tô atrasado na vida Mas não tem como sair daqui A dor é grande demais E ela não quer sair pra privata Eu quero cagar, eu preciso cagar Mas eu não consigo Eu só quero cagar Me ajuda a cagar Porque eu não consigo Me ajuda Me ajuda Vai Ai, que alívio Música